Saudações, bem-vindos ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Exit The Gungeon pra você. E vamos tentar sair da Gungeon agora com o piloto. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui, não exatamente em sequência do episódio de ontem, mas na mesma noite que o episódio de ontem, né, que a gente finalizou, finalizou não, né, saiu com a caçadora, agora a gente vai sair, em caso, não, a gente vai sair em algum momento, mas agora a gente vai tentar sair com o piloto. Bora lá. Piloto que tem uma das piores armas iniciais. Ela dá muito dano, mas ela é bem ruim. Agora, nesse jogo aqui, nada dá dano, nenhuma arma. Não, 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 não. O que você me vende aí, ô Bigodudo? A Munileto de resistência, eu não sei o que isso faz. O rato tá vendendo a chave como sempre, ô. Muito bom. Eu tô ao máximo. Eu tô ao máximo. Abra logo a chave dele Segue o baile O bigodudo não tá Não tem nada de muito bom Pelo menos na minha opinião Eu não sei o que fazem Vai ver o troço é bom pra caralho Não sei Ah merda 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 Eita Pulei Por que que ele tá possuído Ah Ele me amassou Ah Uma boa pra caralho Põe Pô Caralho Caralho Põe 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 Beleza Ah Não sei Eu sinto que Eu sinto que Aquela lá Poderia ser melhor Eu sinto que Eu sinto que E Eu sinto que Eu sinto que Põe E aí eu botei o pt o S aqui para ele abaixar mas tá na minha lomba né e vambora não tem nada para gente aqui claro que ele tá vendo não me interessa a lei não dá para matar Eita porra caralho que porra é essa Caraca eles bufaram para caralho alguns bichos cara o bagulho que é surreal compra com toda certeza e que tá preso aqui Ah você nossa eu pensei que você fosse menor Aham Isso aí Tchau é outro carinha é outro vendedor Pensei que ele fosse menor Cara gigante Ah porra Demole não demole pra caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí 288, 300 Ok Caralho, eu errei todos os tiros Tá, eu entendi como é que funciona esse elevador agora Ok Ah, não Olha aí, vai tomar no... vai tomar no cu Porra de baixo é foda, malandro Você não supera a banana A banana é muito maior que você Seu lixo Bom A situação não tá boa, né Mas o famoso pode piorar Mas não tem dinheiro Quer dizer o que? Caralho Ah, me deixa com a banana no jogo Não Caralho Estaractite Ai Ai Vem! Vem! Ai, porra! Caralho, que... Caralho, que... Tipo assim, é um andar pior que o outro, mas pelo menos os balões não estão me atacando. Uma nota de legal, cara. Porra, jogo. Caralho, o que que... Cara... Que bagulho de filho da puta. Vou pegar lá em cima. Porra, sentei no espinho. Quase que eu me fodo. Pô, cachorro. Pô, se bem que aquele lá de queda talvez seja uma boa. Parando pra pensar... Não parto? Tá provavelmente melhor. Amad, tá? Tchau. Gente! av, tá? Tchau. Sim. Wow. É que eles nerfaram muito o grudo de congelar ali. Era uma boa arma. Uma das melhores de congelamento, mas era uma boa arma. Que bom braço. Aí vai no próximo andar que tiver vendedor. Que da puta, conseguiu. Ainda não vi você. Caralho, tem um puta ali em cima. E aí Eu não esperava que você fosse aparecer aqui. Tô medo de alguma coisa, mas eu não vi. Ah! Ah não Porra Tá, tá, tudo bem Caramba Caraca, aí eu pensava que aquele carrinho era ruim Caraca, esse cara no elevador, ele é pior ainda Pior ainda É, beleza, tudo bem, tudo bem A gente tenta mais, a gente tenta mais Mas isso fica pro próximo episódio Então, bom, pra eu gostar disso Dá like, se inscreve se você gostou, compartilha ou deslike caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau